33 anos de história e o primeiro lugar é audiência. Para festejar o sucesso e a aceitação popular da 98FM, uma missa em ação de graças foi celebrada na Igreja Mãe Rainha, no bairro do Bessa, em João Pessoa. A igreja estava lotada e a missa contou com a presença da diretora executiva e da diretora financeira do Sistema Correio de Comunicação e dos diretores da 98FM e de toda a equipe. A missa em ação de graças marcou a passagem do aniversário de 33 anos da emissora. Os fiéis cantaram, rezaram e agradeceram a Deus pelas graças alcançadas, ao mesmo tempo que também pediram força e luz para a 98FM, uma rádio que tem um compromisso social. Durante a celebração foram distribuídos 2 mil escapulários com os fiéis. O momento é agradecer a Deus, agradecer a equipe, agradecer a todos que fazem a 98, conseguir realmente essa vitória, que já se estende há 31 meses, mas 33 anos. É uma história de caminhada de vários profissionais que passaram pela rádio, mas que a gente tem uma equipe hoje muito unida, que tem conseguido realmente entender o que é que o ouvinte tem buscado, ter prêmios de verdade, programação muito especial, onde consegue estar atingindo todos os públicos. Eu acho que isso realmente é uma bênção de Deus, uma vitória. Hoje é um dia de agradecimento, né? A gente fazer 33 anos é, na verdade, a idade de Cristo. E hoje nós estamos aqui, nessa celebração da missa, para agradecer a Deus e também aos nossos ouvintes que foram convidados. Obrigada. Obrigado.